Bom dia galera, hoje a prova em Tenente Portela, o valorizado do grupo tá aí, 7 graus, uma friaca, tem um deslocamento agora de 8 km até onde é o evento. E aí galera, bora lá! Olha a visão, então que vamos! Fala galera, e aí beleza? Estamos aí hoje em Tenente Portela, vamos iniciar os trabalhos aí. Aqui vem o chaxinho da galera, faltam alguns integrantes aí, mas vamos lá! RCA Performance aí presente, depois da prova aí, feedback da galera, como foi, beleza? Vamos lá, prova hoje vai ser, vai ser dura. Rodrigo, Agra, Marcelo, Jay, Marcos, Ricardo, Duca aí, todo mundo aí hoje. Vamos lá! Mônica fazendo conferência, tudo certo? Valeu! Vamos lá! Bora, bora, bora! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Não, não, não Vamos lá. 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 Rimpia se eu soubesse ia cortá-lo se eu soubesse 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 se eu soubesse